Para que serve uma avaliação para higiene ocupacional? É para comprovar que a exposição está abaixo ou acima do limite? Você sabe a resposta dessa pergunta? Acompanhe esse vídeo até o final. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado e criador do método HO Fácil Agentes Químicos, uma metodologia para te ajudar a tornar fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E eu também sou diretor executivo da Analytics Brasil, o laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, que é o suporte seguro na tomada de decisão sobre higiene ocupacional. Mas vamos lá! Eu recebi uma pergunta que era muito interessante e talvez você que esteja me assistindo aqui tenha essa dúvida, que é o seguinte. Para que serve uma avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional? É para comprovar que uma exposição está acima ou está abaixo do limite? Comprovar que um trabalhador tem direito a um adicional de insalubridade? Não sei se você já se pegou nessa situação e tem essa dúvida, mas eu te garanto que se você ficar até o final desse vídeo, você vai se surpreender. Porque o que eu vou te falar até aqui vai quebrar paradigmas e talvez você nunca tenha ouvido falar o que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Mas antes de eu te contar a resposta dessa pergunta, deixa o seu like aqui para mim nesse vídeo. Isso é super importante. Eu estou me dedicando aqui a fazer esse vídeo para você, para te ajudar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional. E eu não mereço nem um joinha, nem um like, nem um coraçãozinho aqui. Não, deixa esse coraçãozinho aí para mim. E se você está me assistindo aí no YouTube, se inscreva no nosso canal para você receber todos os conteúdos que a gente gera. Uma coisa que tem que entrar na sua cabeça. A existência de um limite de exposição ocupacional não quer dizer que você tem que fazer uma medição. Parou, 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 parou tudo. Agora confundiu. Eu nunca pensei assim, você deve estar passando na sua cabeça. Ou, ao contrário, que é mais comum, deve estar passando na sua cabeça. Pô, eu achava que toda vez que tivesse um limite, eu tinha que fazer uma medição. Você já pensou que a simples existência de um limite de exposição ocupacional fosse uma motivação para fazer uma medição? Aí, meu amigo, eu te conto, o profissional que pensa assim é um mal necessário para as empresas. Porque ele não tem ideia do que ele está fazendo. Ele tem extrema dificuldade em lidar com os agentes químicos de higiene ocupacional. Por quê? Isso que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo aqui é um entendimento básico, básico mesmo de higiene ocupacional. A existência de um limite de exposição, ela não pode ser o gatilho para ser um motivo de realização de uma avaliação. Por que não é assim? Imagine só, você tem um ambiente lá, que tem uma substância química. E esse processo é todo enclausurado. Mas essa substância possui um limite de exposição ocupacional. Faz sentido você fazer uma medição da exposição do trabalhador? Eu estou te falando, o processo é todo enclausurado. Ou, outras situações. Ah, eu tenho um limite de exposição ocupacional para a substância que ela é utilizada em quantidades ínfimas todos os dias. A toxicidade dela é muito baixa, etc. Faz sentido medir? Não. Ah, Len, para com isso. Como que eu vou se abedir disso? Simples assim. Você está fazendo medição de etanol nesse momento que a gente vive aqui agora por causa do álcool em gel ou do álcool 70? Se fosse levar em consideração a existência do limite de exposição ocupacional para se fazer uma medição, todos os trabalhadores deste país, quiçá, do mundo, ou seja, imagina a quantidade de gente, teriam que ter suas exposições a etanol sendo monitoradas e medidas. Você está fazendo isso? Então, eu só estou colocando alguns pontos aqui para você começar a refletir se essa questão de ter um limite de exposição ocupacional faz sentido. Quando que se deve fazer uma medição, uma avaliação quantitativa de campo para um agente químico para a higiene ocupacional? Quando se há dúvida se aquela exposição do trabalhador pode ultrapassar o limite de exposição ocupacional em um dia típico de trabalho. Como assim, Neto? É simples. Se você já identificou que aquela exposição é desprezível, é irrisória, não precisa fazer avaliação. Você utiliza metodologias qualitativas para fazer isso. Agora, se você chegou no ambiente de trabalho e identificou que um trabalhador está exposto a uma substância química e que a sua exposição está acima do limite de exposição ocupacional, mas você deve estar pensando, ah, Neto, como é que eu faço isso? Várias situações você, só de olhar você já sabe. Várias situações só de olhar você já sabe. Algumas você tem dúvida. Ou você tem que requerer a outros métodos qualitativos de análise. Mas se você conseguiu, de alguma forma, identificar que a exposição de um trabalhador já está acima de um limite de exposição ocupacional, você vai corrigir o problema. E eu canso, mas canso, canso. Dá vontade até de chorar aqui agora. Até eu vou pedir para o pessoal da minha equipe aqui, que está editando esse vídeo, põe umas lágrimas aqui de mim. Eu estou chorando quando eu escuto isso aqui. Ah, eu tenho um trabalhador que a exposição dele está muito alta. Eu fui lá medir para comprovar que a exposição estava alta. Não, para com isso. Pare, 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 pare agora. Qual que é o seu papel como higienista ocupacional? É resolver os problemas da exposição. O profissional que já identifica que a exposição está fora de controle, ele vai lá medir para comprovar isso. Para quê? Você está se resumindo num profissional que é um mal necessário para as empresas, que só sabe fazer medição. Aí você vai lá, faz a maldita da medição e volta, entrega para a empresa e fala assim, olha, o trabalhador ali está exposto acima do limite de exposição ocupacional, tá? Aí a empresa fala assim, tá bom, e você sai e vai embora. O que adiantou você fazer isso? Você já tinha essa informação antes. Você tem que fazer a medição para uma tomada de decisão para resolver um problema. Se você já identificou que o trabalhador está exposto acima do limite de exposição ocupacional, você vai lá e corrige o problema. Você não vai medir para ter uma evidência que a exposição está acima do limite de exposição ocupacional. Isso não é gerenciar riscos ambientais. Isso é ser um mal necessário, que a única coisa que o profissional consegue fazer é fazer medição. De jeito nenhum. Situações que você já identificou que o trabalhador não tem exposição significativa ou já está exposto acima do limite, no último caso, você resolve o problema. Você pode até fazer uma medição para fazer um dimensionamento dessa exposição para adequar o melhor controle. Mas não é só assim, ah, vou medir para comprovar. Pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso que você vai estar complicando a sua vida e complicando a sua tomada de decisão. O meu intuito aqui é te ajudar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional. Para você se destacar nessa área. Então você tem que ter em mente que a medição não é o destino que você tem que chegar. E sim o veículo para chegar em um destino. Você tem que utilizar uma medição para te embasar numa tomada de decisão. Viu só quando você começa a compreender esses conceitos? A higiene ocupacional e os agentes químicos não ficam muito mais fáceis? É isso que eu quero te mostrar. Eu quero que você olhe para mim aqui e fale assim. Cara, o Leandro torna fácil os agentes químicos para a higiene ocupacional. É isso que ele faz. É essa a minha missão. Eu quero te ajudar a você enxergar que algo que num primeiro momento pode ser extremamente difícil. Seja algo fácil. Desde que você aprenda uma metodologia. Um passo a passo para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos. É isso que você tem que aprender. E é isso que eu ensino, por exemplo, no método da H.O. Fácil e agentes químicos. Por exemplo, a questão de você identificar que uma exposição é muito pequena ou desprezível. Por exemplo, tem até uma orientação da AIA, que é a American Industrial Higiene Association, ou Associação Americana de Higienistas Ocupacionais, lá chama-se industriais, fala que se você tem uma exposição em que ela representa menos de 1% do limite de exposição, vamos dizer aqui que é o limite, lá é outro parâmetro, mas vamos trazer um parâmetro mais palpável, mais palatável que vocês conhecem. Se essa exposição estiver abaixo de 1% do limite, você sequer tem que notificar o risco do trabalhador. Exposição desprezível. Se ela está entre 1% e 10%, você vai lá, comunica que o trabalhador está trabalhando com o produto químico, que o risco é baixo, treina ele, faz os procedimentos que tem que fazer, e simplesmente assim. Agora, quando que você usa essa tal, dessa avaliação? Na hora que você não tem convicção da tomada de decisão de qual ação você vai tomar em relação àquela exposição daquele trabalhador. Então, você vai avaliar, medir aquela exposição para ter uma noção de qual parâmetro que você vai utilizar para o controle daquela exposição. Ou, resumindo, preciso controlar, ou a exposição está ok? E ali vai embasar a sua tomada de decisão. Viu só como muda o paradigma? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. E talvez você esteja se questionando assim, Ah, Leandro, mas como que aprende métodos qualitativos e quantitativos? Eu ensino isso no método da Galafácio Agentes Químicos. Lá é a melhor forma de você aprender isso, porque lá eu passo todo esse meu know-how, toda essa minha experiência de como eu utilizo essas ferramentas para facilitar a avaliação dos agentes químicos e para ajudar você a se destacar nessa área. Eu preciso construir uma base de coisas que você nunca foi ensinado, você nunca aprendeu, porque poucas pessoas conhecem isso hoje e ensinam. Então, lá que estão essas informações. Infelizmente, eu não consigo passar isso aqui para vocês de uma forma tão prática em um vídeo na internet. Eu preciso estruturar um caminho, uma metodologia de ensino para te mostrar isso. Mas o que eu quero te deixar como mensagem desse vídeo aqui é, cara, talvez você está numa situação que está vendo um mundo muito difícil na hora de avaliar e reconhecer riscos químicos para a higiene ocupacional. Isso é legítimo, porque as pessoas nunca te ensinaram isso, você nunca teve esses contatos e grande parte do mercado sequer conhece isso, inclusive os professores. Mas é possível você tornar fácil essa avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional, desde que você conheça uma metodologia e um passo a passo. Eu faço aulas ao vivo ensinando como tornar fácil a avaliação dos agentes químicos todas as terças-feiras, às 19h, aqui no YouTube. Então, na descrição desse vídeo aqui tem um link para você se cadastrar e assistir essas aulas. Então, cadastra aqui e venha assistir essas aulas aqui no YouTube. Isso é muito importante. Outra questão que eu quero trazer para você é, não seja um profissional que é apenas um medidor de risco. Porque o profissional que é um medidor de risco, cara, ele é facilmente substituído. Ele sequer precisa ser um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho. Ele precisa ter dois miolos que você ensina ele a ligar e desligar a bomba e anotar as informações importantes que estão acontecendo ali no ambiente. É praticamente isso e eu conheço muitas empresas que utilizam isso. Então, se você quer se tornar um profissional que se destaca nessa área, você tem que sair desse modelo de fazer medição, medição, medição e passar a ser um profissional que gerencia riscos. E ter esse contato com as metodologias de avaliação qualitativa, saber quando avaliar ou não é o que diferencia esses profissionais. Essa é a mensagem que eu tenho que te dizer. Isso que muda o seu jogo. Enquanto você estiver jogando no jogo da medição, você vai continuar nesse lugar, às vezes sem ser valorizado, sem ser reconhecido, com aquelas frases na sua cabeça. Nossa, mas a empresa não quer investir nisso. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer medições. Mas você sabe o que você precisa medir, por que medir e qual que tem que ser sua prioridade na medição? Esse recado que eu quero te dizer, eu te dei exemplos aqui de situações onde talvez a medição não fazia sentido ou não seriam suas prioridades no primeiro momento. Você consegue otimizar recursos se você souber utilizar as informações do ambiente na hora de tomar as decisões e conhecer um passo a passo para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos. Ficou mais claro o que eu queria te passar? Você viu a diferença de um profissional que é um mal necessário, que só faz medição, e um profissional que se destaca na área? Aquele profissional que tem facilidade na hora de avaliar os riscos químicos para a galma? E isso é importante, é isso que eu quero te ensinar. Então, quando que se faz uma medição para higiene ocupacional? Quando você tem dúvidas das exposições e aquela medição tem que te ajudar a embasar a sua decisão de como controlar o risco. Deixa seu like aqui se você gostou, deixa nos comentários aqui, para mim também, vamos discutir aqui. Coloca aí nos comentários situações que você viveu, me conta mais como você pensa essa questão da higiene ocupacional que eu quero te ajudar. E se inscreva no nosso canal aqui para você receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera para você. Igual eu já te falei, toda terça-feira tem as aulas ao vivo comigo aqui no YouTube, quarta-feira tem o nosso Analytics Responde e sábado tem o nosso podcast. No mais, você continue respirando bem por aí e até o próximo vídeo.